Ó, vi uma mina no baile pensei que ela não dança Comentei com o DJ Teta que é paga de santa Ofereci o drink e me olhou com a cara estranha E do verde ela me disse que tava tranquilona Mas quando passou o mano, gritou ó o lança Aí que ela despertou, empinou pra banca E com a latinha na mão, ela dança Eu tava com o DJ Teta lá no baile, tava o bonde Junto com os moleque, olha o que que nós consome Pra menina tem baile, tem lança Pros moleque o uísque e as gamas Pra menina tem baile, tem lança Pros moleque o uísque e as gamas Chegando no baile eu avistei aquela mina E pro DJ Teta ela disse assim Que ela vai baforar, vai fumar, vai sentar pra mim Ela vai baforar, vai fumar, vai sentar pra mim Ela vai baforar, vai sentar pra mim Ela quer, ela quer fumar maconha Ela quer, ela bafora um lança Ela quer, ela quer fumar maconha Ela quer, ela bafora um lança Esse áudio de 80 vai mandando pra gente E o uísque maconha, que deixa elas extingada O uísque maconha, que deixa elas excitada Na ronda do lança, que o teta te taca vara Na ronda do lança, que o charles te taca vara Na ronda do lança, que o teta te taca vara Doidona de lance, embrasada de balinha Doidona de lance, embrasada de balinha O bonde tá na máxima pra te comer todinha O bonde tá na máxima pra te comer todinha Que ela tá afim de beber, que ela tá afim de causa A brisa bateu, foi forte, ela tá perdendo a linha Se nós empurra nela, Sam, imagina ela na visa Se nós taca nela, Sam, imagina ela na visa Se nós empurra nela, Sam, imagina ela na visa Se nós taca nela, Sam, imagina ela na visa É festinha do DJ Teta, é festinha dos amigos Só colas que fode, não treme, que gosta de perigo É na onda da bala que ela se acaba comigo Dão bafo, não lança perfume, já quer senta no pinto Dão bafo, não lança perfume, já quer senta no pinto DJ Teta, oh, vai DJ Teta tá mandando pras menina que desce Na brisa do lança, as mina se divete Na brisa da bala, o corpo todo remexe Na brisa do beck, todas as menina desce Desce, 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 desce na pique e remexe Na brisa do beck, todas as menina desce Desce, desce, desce na pique e remexe Na brisa do beck, todas as menina desce Desce, 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 desce